Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vim finalmente provar os doces do Cake Boss. Eu tô aqui na frente da Carlos Bakery, ali atrás é a Carlos Bakery, só que tem essa enorme quantidade de fios tampando a fachada, infelizmente. Mas é muito lindo, é muito fofo aqui, eu tô impressionada assim com a beleza. E a gente assiste muito o programa do Bud, o Cake Boss. E vendo na TV a gente sempre tem curiosidade de provar os doces pra ver se é tudo isso mesmo, que falam, se é gostoso de verdade, ou se é só marketing e hype. Então hoje a gente veio aqui realmente pra decidir se vale a pena ou não, vir aqui na Carlos Bakery e provar os doces deles. E aí, tô animado, só queria tirar uma foto bonita, mas não vai dar, porque tem um monte de fio tampando. É verdade. E tá lotadíssimo, provavelmente vai ter uma filhinha aí que a gente vai ter que pegar até conseguir comprar os nossos doces. Sem problemas. E qual que é o doce que você mais quer provar? Quero provar o canole. Canole, né? É porque não tem lenfo, gente. Então, eu nunca provei canole, nunca comi. E eu tenho muita curiosidade de saber como que é, porque é um dos doces mais famosos do Bud, tirando os bolos e tal. Outra coisa também que é muito famosa é o tiramisu. Vamos ver como que tá. Ó, estamos aqui na frente da Carlos Bakery, agora dá pra ver a fachada direito, ó. Mas olha a quantidade de fio que tem na frente. E é muito fofinho, gente. Parece que eu tô nos Estados Unidos olhando aqui. É igualzinho lá. Aqui na entrada já tem o Bud, pra gente tirar uma foto com ele, ó. Tem aqui também. Olha como é linda por dentro. Olha, a fila começa aqui e dá a volta pra conseguir comprar até chegar no caixa. E olha esse bolo do Aladim. Legal, olha que lindo. Tudo feito de pasta americana. Olha os detalhes. É igualzinho que a gente vê lá no programa do Cake Boss. As moças tão fazendo aqui igual, ó. Tão modelando, fazendo um ursinho. E a gente pode ver enquanto fica na fila, olha que legal. Aqui tem um bolo, eu acho que elas tão decorando esse bolo, né? E aqui dá pra encomendar os bolos de festa. Além dos doces, né? Tem vários bolos. Olha os canoles, ó. Olha, ela tá fazendo os canoles, recheando lá atrás. Ai, que legal. Tô muito ansiosa pra provar os canoles. E a cozinha é toda aberta, então você pode ver tudo o que eles tão fazendo. É, fazendo ursinho. Tem os bolos aqui também. Se você quiser comer um bolo inteiro, olha os preços do bolo. R$99,00, R$149,00. O bolo de unicórnio. E é bem pequenininho, né? O bolo maior dele, R$200,00. Olha o bolo red velvet, é R$200,00 também. O canole é R$14,00. A gente vai querer um cupcake red velvet. A gente vai querer um canole tradicional. A gente vai querer uma lobster towel tradicional. E um tiramisu. Mas eu acho que tudo que a gente pegou já tá bom, né? Nossa. Nem vamos conseguir dar conta de comer tudo. Aham. Ó, a gente tá aqui na frente da Carlos Bacon. Mas a gente não vai comer aqui porque tá muito cheio. Não tem lugar pra sentar. Então a gente vai levar as coisinhas que a gente comprou pra comer no hotel. Que daí a gente pode provar com mais calma. Vocês conseguem ouvir a gente melhor também. Então agora a gente tá aqui esperando o nosso Uber pra ir pro hotel. E eu tô ansiosa pra provar esses doces maravilhosos. Nós agora vamos provar os doces da Carlos Bakery. Aí eu aproveitei pra fazer um mini tour aqui pelo quarto do hotel. A gente tá ficando num hotel aqui no Itaim Bibi. Porque é uma das melhores localizações que eu pesquisei. E esse é o quarto, ó. Ele é bem pequenininho. Tem uma TV aqui na parede. Aqui tem uma mesinha. Tem frigobar. Tem a cama. Que o José está aí esticado. E aqui tem o guarda-roupa. Eu vou mostrar que tá tudo bagunçado. Nossas roupas a gente colocou tudo aqui dentro. De qualquer jeito mesmo. E aqui tem uma cadeirinha. Tá rolando uma festa aqui, ó. No hotel do lado. Nem chamaram a gente. E aqui é o banheiro. O banheiro com box. Aqui o vaso. Pia. Eu aqui. Pega aí a caixinha. Vou pegar aqui, ó. Caixinha da Carlos Bakery. Vamos provar. Da Carlos Bakery. Vamos provar. Ai meu Deus, eu tô muito empolgada. Sabe o que eu quero mais provar, assim, de tudo? O que? É o canole. Esse aqui. Então eu vou começar a provar. Esse aqui é o canole. Esse é a lobster, que ela gosta. E esse aqui é o tiramisu. E um cupcake de red velvet. Eu nunca comi canole. Não. O que você achou? É bom ou é mais ou menos? É bem bom. É bom mesmo? É bom. Sério? Deixa eu ver. Não é espetacular, mas é bom. Deixa eu ver, me filma. Ai meu Deus, que emoção. Canole do Buddy. É bom, né? Recheio, assim, bem bom. Muito bom. Muito diferente. É, um doce bem diferente. Diferente de tudo que eu já comi, assim, porque é de ricota, né? É ricota. Ricota doce, o recheio. Gostei. A massinha é bem boa, né? A massa é bem leve, bem crocante. Parece uma massa doce de pastel. E o recheio de ricota, mas uma ricota bem doce, bem gostosa. Amei isso aqui. Agora pega o que você mais quer provar dessa caixa. O que eu mais quero provar é o cupcake. Cupcake de red velvet. A gente sempre vê o Buddy, né? Fazendo os bolos de red velvet. Ai, a gente é muito fã, né? Não tem noção de o que é poder provar as coisas que a gente vê na TV, né? Agora vamos ver o cupcake. Cupcake. É? Melhor cupcake que você já comeu? Com certeza. Sério? Bolinha, massinha, super molhada de red velvet. Esse negócio aqui é parecido com o do canole. Não é cream cheese? É cream cheese, não é? Gostou, aprovado. Aprovadíssimo. Nossa, e ele é recheado por dentro, ó. Filma aqui. Tem recheio dentro e em cima. Bom, né? É muito molhadinho. Nossa, é um bolo muito, muito, muito molhadinho. Meu, eu já comi cada cupcake seco, que pelo amor de Deus. Esse aqui é muito molhado, muito recheado. É cream cheese esse aqui mesmo. Dá pra sentir o gostinho. Nuevemente salgado do cream cheese e o bolo red velvet muito gostoso. E não tem gosto de corante. Muito bom e muito diferente de tudo que eu já provei. Não, começamos bem, hein? Agora, guarda o melhor pro final, porque eu acho que o melhor é o lobster. É. Eu já vi gente falando muito bem dele. Então vamos comer o tiramisu. O cheiro é bom. O famoso tiramisu do Buddy. Ele sempre faz também no programa dele. Ah, eu acho que é um, tipo, um pavê o tiramisu, né? Um bolinho isso aqui. É um bolinho? Parece bolacha Maria. É. Olha, parece uma bolacha Maria. Vou comer. Tem café, né? Tô louco. É bom? Tem café, bom. Né? É bem tradicional. É um bolo com bastante. Vou pegar uma colher até o fim. Como se fosse um bolo de pote, né? Uhum. De café. Olha. Surpreendeu? Uhum. É bem cafezudo. Surpreendeu? Bem bom isso aqui. Você vai parar de comer pra eu poder comer também? Nossa, muito bom. Ela vai comer tudo e eu vou ficar olhando. Filma aí. Vai fumar, vai fumar. Deixa eu provar. Ó, vou pegar uma colher bem generosa até o final do pote. Vamos ver. Bom, né? Nossa, parece que tem licor, né? Parece. Eu acho que tem licor aqui, licor de café. Nossa, é muito gostoso. Pra quem gosta de café, esse aqui é sensacional. Parece que eu tô tomando um cappuccino, né? Sim. Cappuccino em forma de bolo. Uhum. Agora vamos para o último. Será que a gente vai fechar com chave de ouro ou com chave de bosta? As pessoas não conhecem esse ditado ainda, amor. Olha só, como a gente é chique. A gente comeu lagosta no restaurante da Paola Carrocella. E a gente vai comer uma lagosta agora do Carlos Bakery. Do Carlos Bakery de massa folhada, né? E a gente pegou a tradicional. Tinha vários sabores lá. Tinha de brigadeiro, de chocolate, de caramelo. A gente escolheu a tradicional pra experimentar. Uhum. Pode comer. Uhum. Gostei do som. Que crocante, né? Uhum. É bem crocante. O que você achou? E do que é o recheio? Mostra aí. É um creme branco, né? É um creme branco. Esse aqui é o que eu menos gostei de todos. Sério? Uhum. Nossa, deixa eu provar. Ah, é bem crocante e tal, mas... Esse aqui eu vi a Dani Noce falando que ela amou. Vamos ver. Eu não entendi muito o intuito desse doce. Né? Né? A massa é boa. Não, a massa é boa. Se tivesse, tipo... Sabe o que ia ser bom aí dentro dessa massa? Uhum. Uma coisa... Não essa coisa cheia de molho branco, assim, ó. É. Eu acho que ia ser bom nessa massa alguma coisa do tipo chocolate com morango. Mas é que tinha lá, só que eu quis provar o tradicional, não sabia direito qual escolher. Eu falei, ah, vou no tradicional, né? Mas tem as outras opções, com certeza, de doce de leite, disso aqui deve ser absurdo de bom. Deve ser absurdo de bom, é verdade. Porque a massa é muito boa, eu só não gostei desse recheio, porque na verdade ele não tem gosto de nada. Não diz o que veio, né? Não. Não diz o que veio. Mais uma vez... Fechando com chave de bosta. Deixamos o pior para o final. Sem saber. Então esse foi o vídeo, a gente gastou um total de 64 reais lá na Carlos Bakery, contando aí esses quatro doces que a gente comeu, mais a água. E o que você achou, amor? Você acha que valeu a pena? Terminando de comer o meu bolo de cupcake, vi. Bolo de cupcake. É. Nossa, você comeu tudo! Comi cupcake de Red Velvet, foi o que eu mais gostei. Em segundo lugar ficou o tiramisu, que é de café, eu gosto muito. Em terceiro lugar ficou o canole, que é bom também. Em último lugar, com nota 2, ficou essa lagosta aí. O meu ranking é um pouquinho diferente. O que eu mais gostei foi o canole. Em segundo lugar foi o bolo Red Velvet. Em terceiro lugar foi o tiramisu. E por último também, a lagosta. Me conta aqui embaixo qual deu mais vontade de provar, qual que você gostaria de provar. Comenta aqui embaixo o seu ranking aí do que deu mais vontade de comer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!